O comércio de produtos de beleza está em crescimento nos últimos anos, mas ainda não é possível experimentar nem sentir aromas comprando pela internet. No caso dos perfumes e cosméticos, a rede de franquias ou boticário continua investindo nas lojas físicas que são os principais canais de vendas da marca. O Boticário Contagem saiu na frente e trouxe para o Itaú Power Shopping um novo conceito de loja física da marca. A nova loja permite o experimento para que os clientes possam conhecer mais sobre os produtos antes de comprá-los. Nós conseguimos trazer essa loja aqui de primeira mão, estamos inaugurando aqui agora no Itaú Power Shopping e teremos o prazer de receber vocês clientes. É uma loja bem retrô, mas com todas as tendências, todas as linhas bem modernas. É um presente para a cidade de Contagem. Esse novo modelo de loja, que é chamado ânfora, ele veio para resgatar a essência do boticário. Toda a estrutura da loja, os móveis, os frascos, é para resgatar a botica, que foi criada há 42 anos atrás pelo Dr. Miguel. É como se a gente abrisse as portas da fábrica, os bastidores da nossa produção e mostrasse para o cliente como são feitos os nossos perfumes, os nossos produtos, todos os cosméticos da marca, né? E mostrar para o cliente nossos segredinhos, a nossa alquimia, o que faz do boticário ser diferente, para que a experiência de compra dele seja cada vez melhor nas nossas lojas. Os blogueiros que trabalham com moda e bem-estar em Contagem e região foram convidados para a inauguração. Os influenciadores digitais puderam experimentar e repassar as informações da marca para os seguidores, sempre ansiosos por novidades. Eu acho que ficou incrível a divisão da loja, ficou muito interessante porque trouxe mais proximidade para o cliente, além de contar as histórias das linhas tradicionais também e de unir as linhas de maquiagem. Então isso foi muito importante e trouxe uma visão bem ampla da loja também, achei que ficou muito legal. Você acredita que os clientes vão gostar desse novo layout? Ah, com certeza gente, ó, essa loja aqui é no Itaú Power Shopping, vem para cá para conhecer que vocês vão amar. Eu estou gostando muito do novo layout porque ele está bem relacionado à alquimia, é bem interativo as marcas e os produtos estão bem interativos e bem próximos. Uma jogada muito legal. Eu já utilizo a Boticário já há algum tempo também, eu sempre estou recebendo mimos muito fofos da Boticário e gente, um produto não é só um produto, por trás dele tem uma história aí para ser contada. Assim que a loja foi aberta, os clientes começaram a entrar para conferir os produtos e a estrutura do novo ponto de vendas ou Boticário. Tem mais espaço para a gente ver as coisas, para a gente experimentar as maquiagens, o balcão diferenciado e está muito lindo, muito legal, os produtos estão ótimos também, eu adoro. É o paraíso das mulheres, né? É, é muito bom. Itaú Power Shop, cada vez mais power para você. Explosion Effect é Make B. Make B é o Boticário. Música